Eu tenho um desafio de matemática pra Giz. Ai, ai, ai. Qual o desafio? É assim, nós duas juntas temos mil reais. Você tem 950 a mais do que eu. Quanto eu tenho? Mas é fácil, né? Quanto é a resposta? 50 reais. Não, né? Não, não. Vem ver como é simples. Então aqui tá o sistema que representa a situação. Giz mais Letícia é mil reais. Giz é igual a 950 a mais que a Letícia. Então nós vamos fazer pelo método da substituição. No lugar do G eu vou escrever o 950 mais L. No lugar desse jeito. Então ficou o 950 mais L, mais L igual a mil. Junto L mais L que deu dois L's. E aqui eu vou fazer mil menos esse 950. Porque faz a operação inversa. Então fica 2L igual a 50. Ai como esse 2 tá multiplicando, ele passa dividindo. 50 dividido por 2. Então você, Letícia, tem 25 e eu tenho 950 a mais. Então eu tenho 975. Se eu tenho só 25, então eu tenho 975. E aí, vocês sabiam dessa? Fácil, né?